Tô fora de casa desde quinta, quinta, sexta, sábado, domingo e segunda, cinco dias, na certeza de que fiz bem pra muita gente, fiz muito bem pra muita gente, preenche o coração quando você faz o bem pra um povo, mas a saudade bateu, saudade da família, esposa e filhos, claro, olha que bate a saudade, um twitter, um contato por rádio, hoje a tecnologia proporciona, mas não vejo a hora de chegar em casa, tô chegando, tô quase chegando, porque a hora que chega em casa, a criançada vem, a esposa vem e ali você é preenchido também por um beijo da esposa, um abraço dos filhos, não sei há quanto tempo você tá fora de casa, ou melhor, não sei se você tá dentro de casa e não experimenta esses momentos, porque isso vale demais, fica com Deus.